E aí gente, tudo belê? Giovanni aqui, apresento pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram e também vou falar uma situação aí em relação a coca e em relação ao boleto que eu fiz. Bom, seguinte, antes de eu mostrar isso aqui, aqui na minha região, na minha cidade, sai bastante essa cerveja aqui, ponte de zero grau. E cara, eu tô numa fase da loja que eu tô comprando tudo no dinheiro e tudo... como que eu posso dizer? O giro mesmo da loja, sabe? Só um pouquinho. Acabou de chegar, daí os caras deixaram aqui pra mim e eu pedi boleto, cara. Eu tenho prazo pra 14 dias. Faz algum tempo que eu não tô comprando as coisas no boleto, porém eu comprei no boleto. Por quê? Porque ela vai subir dia 1º, certo? Hoje já é dia... deixa eu ver... 27. Hoje já é dia 27, então daqui 4 dias vai subir. Eu não vou ter mais entrega e eu não tinha dinheiro pra fazer essa compra na vista. Então eu conversei com o vendedor e acabei pegando o boleto, mas só peguei boleto por conta desse motivo, né? Então a questão do boleto é assim, tem que utilizar ele sempre com inteligência, né? Eu não sou a favor de você que é pequeno, que tá começando, ou mais ou menos de uma loja mais ou menos do tamanho da minha, um pouquinho maior, um pouquinho menor, que fica comprando muito no boleto, porque o boleto é meio ilusão, né? Às vezes a gente acha que a gente tem muita coisa, só que daí chega boleto, às vezes o boleto vence junto com aluguel, com água, luz, e você se embanana tudo, cara. Fora que às vezes, pelo fato de ser boleto, você acaba comprando mais coisas do que realmente é necessário. Então, eu nunca gosto de recomendar, mas tô mostrando pra vocês uma coisa que eu fiz, e o porquê que eu fiz, é sempre com estratégia, né? Sempre pra aproveitar. Eu poderia ter comprado mais, só que isso aqui já deu quase mil reais, setecentos e pouco, enfim. Então, eu acredito que em 14 dias vai pagar tranquilo, fora que eu vou ter que pegar dinheiro pra comprar outras coisas à vista, mas enfim, tá? Prejuizinho, acontece, né? Fui arrastar pra fora ali o expositor, acabou caindo e rasgou. Deixa aí pra gente fazer um churrasco, ou deixar aí quando os caras vêm fazer um espetinho, algum tipo de coisa, fornecer pra eles. E é isso aqui, ó. Mistel, Coca, situação que eu tô acontecendo... Situação que tá acontecendo comigo com a Coca aqui hoje, velho. Tô vendendo bem Coca, velho. Tipo, normal, né? Coca vende bem, mas tá vendendo muito melhor do que o normal. E vocês sabem, né? Acabou a energia ontem, eu religuei os freezers, pauta torana aqui, os freezers, enfim. E eu fiquei sem Coca. Ali foi em Londrina buscar Coca, buscou Mistel também, que a gente tá com pouco. Coisinha básica, tipo, só reposiçãozinha mesmo. E no lugar que a gente foi comprar é onde tinha preço de Coca, né? Tipo, R$6,99 é Coca e R$2,49 é Mistel, né? O resto das coisas tava caro lá e a gente não tá precisando, né? Então, fomos atrás comprar Coca. E o que que acontece? Mano, era pra mim ter perdido umas duas vendas de Coca. E aí, tipo assim, pra eu não deixar meu cliente na mão, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo isso aqui, ó. E é uma dica que eu posso te dar. Eu tô vendendo a Coca retornável no lugar da Coca normal. É 2 litros igual, certo? A Coca retornável, ela é vendida a R$6,00. Só que o que que eu faço? Eu vendo ela a R$9,00 pro casco. Eu falo pra pessoa, ó, eu tô sem Coca normal. Só que eu não pergunto pra pessoa, ai, você quer? Tipo, eu boto na sacola, entrego pra ela, eu falo assim, ó. Aí tá a Coca retornável, tá? Eu vou cobrar o mesmo preço da Coca normal, só que o casco é seu. Não precisa trazer depois. Aí a pessoa, tipo, as duas pessoas que eu fiz isso, aceitaram numa boa. Até gostaram, porque às vezes elas precisam do casco pra comprar retornável. Ah, você tem retornável aí? Falei, tem. Ah, que bom, agora tem um casco que eu compro retornável, certo? E não perco venda, cara, certo? Então é uma dica boa aí, não sei. Acredito que muitos de vocês que mexem com isso já fizeram isso ou não, tá? Mas você, às vezes, que tá iniciando, pega essa visão aí, tá? Pelo menos na minha região é meio dificinho você conseguir comprar o casco da Coca. Só que, cara, a gente dá um jeito, né? O casco da Coca, direto na Coca, não custa R$3,00. Eu acho que é R$2,50, no máximo, R$2,00. Ainda você acaba tendo um lucrinho melhor ainda. Mas é só em situações que... Ou o cliente pede muito pra comprar uma Coca com o casco, ou aconteceu de acabar a Coca normal, enfim, certo? Mas agora vender a retornável, emprestar casco, não faço. Nem Coca, nem litrinho, nada, porque as pessoas não trazem. Não adianta, cara. O cara comprou aqui, comprava bastante aqui, esses dias pediu o litrinho. Ah, eu trago hoje ainda. Até hoje, tipo, acho que 8 litrinhos, cara, entendeu? Então não dá, não dá. O povo é muito chato, muito folgado. Beleza? Então, cara, acabou a bateria enquanto eu tava gravando, mas ainda sobre boleto, eu quero deixar uma coisa clara. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre boleto. Não foi especificamente sobre boleto, mas eu entrei no assunto de boleto, falando que eu não compro em boleto, porque o boleto é ilusão, enfim, enfim, enfim. Aí teve comentários de algumas pessoas falando que cerveja não se compra em boleto. Enfim. E outra pessoa falou, não, tem que comprar em boleto, sim. É o seguinte, cara, é tudo a questão de utilizar a melhor maneira possível a questão do boleto. Eu não gosto de comprar muitas coisas no boleto, só que, por exemplo, tem mercadorias que você, se você comprar uma quantidade alta, bastante daquela mesma mercadoria, você acaba tendo desconto, certo? E se você não tiver o dinheiro pra comprar essa grande quantidade, você acaba comprando em boleto, certo? Em boleto, porque daí você joga um, estipula um prazo, você pega a mercadoria mais barata e acaba pagando depois. Você respira, você tem fôlego. Às vezes você acabou o seu dinheiro e você comprou várias coisas e acabou a sua coca. Aí você vai lá e no boleto da Coca-Cola e faz um boletim, entendeu? É tudo equilíbrio, tudo estratégia. Agora, o que eu sempre falo é tomar cuidado em comprar tudo no boleto. Souza Cruz no boleto, Almaschips no boleto, Coca no boleto, Ambev no boleto, se bem que o boleto da Ambev é ruim pra mim, porque eu só tenho o boleto pra um ou dois dias e ainda é cobrado, acho que 20 reais a mais, tá? E outra coisa também, tá? Eu tava conversando com o vendedor da Coca-Cola e ele tava falando pra mim várias situações de comércios da minha cidade que os caras atrasam muito o boleto, velho. Ele falou assim, ah, tem um, aqui ó, um cara com boleto de cento e poucos reais. O lucro que ele vai ter com esse boleto aqui, é, mano, ele teve prejuízo, porque ele atrasou, então o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar juros, e é caro juros, velho. Entendeu? Então às vezes pega muito boleto, acaba esquecendo de pagar, perde a data, às vezes acaba não compensando, tá? Então, esse negócio de boleto é bem complicado. Ó, também, isso aqui, pra quem já acompanhou o canal sabe, cara, isso aqui foi um dos melhores acertos que eu tive, velho. Colchãozinho top, que vira sofazinho, vira poltrona, cara. Hoje mesmo eu vou posar aqui, né, que hoje é sábado, de sábado pra domingo geralmente eu poso aqui, chegou um cliente. Mas é isso aí, gente. Tamo junto. Ó, recomendo quem quiser comprar, tá? Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou!